Olá! Se você está aqui, é porque você deve estar se perguntando como eu enquadro meu site, como eu enquadro meu aplicativo nesse negócio de LGTB? Pois é, assim como eu, você já deve ter visto 10 vídeos sobre o assunto, já deve ter lido uns 30 artigos sobre o assunto, deve ter visto live com advogado e debate sobre LGTB. E no final você foi lá e falou, tá, mas o que eu faço com essa informação? Na prática, o que eu faço com essa informação? Então o pessoal vai lá, dá as bases para as hipóteses legais, mas não te diz, tá, mas que caixinha eu marco? Que texto eu boto? Na prática, o que eu faço com isso? Pois é, a minha impressão é que parece que ninguém quer botar a mão no fogo. Então fica todo mundo falando de forma muito abstrata sobre LGTB e você não consegue encontrar hoje na internet um conteúdo concreto sobre o que fazer. Mas, meu querido, minha querida, eu vou botar a mão no fogo por você hoje. Eu vou te ensinar, na prática, o que você tem que fazer em detalhes para adequar teu site, teu aplicativo à LGTB. E não é só a mão que eu vou botar no fogo, não, é dinheiro. Porque eu contratei um escritório especializado em LGTB para startups exatamente para me dar a fundamentação técnica que eu preciso para vir falar isso aqui para vocês. Então tudo isso aqui foi validado já por advogado. E não só para fazer esse vídeo, mas a gente escreveu juntos um e-book, um guia prático LGTB, que eu vou disponibilizar para vocês de graça ao final desse vídeo. Então se você está criando um site, um aplicativo, independente da linguagem, seja em programação tradicional, no-code, low-code, bubble, javascript, adalo, não importa. Então, você precisa assistir esse vídeo, porque o que eu vou te dar aqui é o nível de conhecimento que você teria que pagar no mínimo uns 5 mil reais para uma consultoria especializada te dar. Mas eu vou te dar de uma forma mais prática. Então, pessoal, o que é LGTB? Se você está procurando realmente um fundamento legal para LGTB, galera, tem muito conteúdo sobre isso. Não é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou te explicar, na prática, a minha compreensão, a nossa compreensão sobre o que é LGTB. É o seguinte, até hoje, até a LGTB, a forma que a gente lidava com os usuários era a seguinte. Primeiro, a gente coletava as informações pessoais do usuário. Primeiro, a gente inseria um cookie no navegador dele. Primeiro, a gente pegava o e-mail dele e já mandava e-mail para ele. Primeiro, a gente pegava dados de navegação dele. Então, a gente coletava as informações pessoais e depois a gente dava para ele a opção de se descadastrar da lista de e-mail, se ele quiser. Talvez de recusar um cookie, depois a gente já ter colocado o cookie. Com o LGTB, isso não existe mais. LGTB é a inversão na forma de pensar. Não é coleta a informação pessoal e depois pede permissão. Agora é o oposto. Primeiro a gente pede permissão, depois a gente coleta. Então, assim, para seguir a LGTB, você não pode inserir um cookie no navegador do usuário. Você não pode coletar um dado pessoal dele sem o conhecimento dele. Se coletou, tem que ser exatamente para o que você falou que você ia fazer realmente. E aí, ele dando o aceite, ele dando o consentimento, aí está legal. Aí, pô, aí cai dentro, aí está tudo normal, não tem problema nenhum. Mas é essa inversão. E tem um conceito muito legal da LGTB, que é o privacy by design. Que é o quê? A privacidade por desenho. É como se fosse assim, a privacidade por padrão. Até um outro conceito, que é privacy by default. Como eu falei, quer conceito, vai buscar um mil artigos que existem aí. Dentro disso aqui, tem alguns pontos muito interessantes. Os que eu achei mais interessantes são esses aqui. Privacy by design é o conceito de você fazer ações preventivas para preservar a privacidade da pessoa e não corretivas. Então, é exatamente nesse sentido. Você não manda um e-mail sem o conhecimento dele para depois falar, ah, desculpa, se você quiser se descadastrar, clica aqui. Não. Você nunca envia em primeiro lugar. Então, você já protege ele por definição. Segundo, funcionalidade completa, galera. Aqui a galera está se confundindo. É o seguinte, funcionalidade completa quer dizer que o teu aplicativo, o teu site, ele tem que funcionar normalmente, mesmo que a pessoa recuse compartilhar dados, entendeu? Não adianta você chegar, a pessoa hoje vai lá e fala assim, ó, se você entrou nesse site, você já está aceitando o uso de cookies. Caramba! Mas quer dizer que se eu não aceitar, eu não posso navegar, isso não é funcionalidade completa. Isso está em desacordo com o LGPD, isso você não pode fazer. Você tem que garantir a funcionalidade completa. Transparência, que é o quê? Esse é o dado que eu preciso de você, é para isso que eu vou usar esse teu dado, e depois você demonstra para o usuário quais são os dados dele que você tem. Isso é transparência. E, por último, privacidade como padrão. Ou seja, se você quer, por exemplo, bota uma caixinha lá, aceita ou recebeu e-mails informativos? A caixinha tem que nascer desmarcada. O primeiro impulso, se a pessoa for só clicando, ela vai ter a privacidade dela protegida, entendeu? É nesse sentido. E a dúvida que não quer calar, até quando eu preciso me adequar? Galera, vocês já deveriam ter se adequado, porque a lei já está em vigor. Ah, Renato, mas só vão começar a multar a partir do mês tal. Pô, galera, só se adequa que é melhor, entendeu? Vai sofrer menos, pode ter certeza absoluta. Ah, Renato, mas ninguém está se adequando. É, isso é verdade. Eu percebi isso semana passada. Eu estava fuçando no site do Bradesco. Aí eu olhei essa barrinha de cookie e falei, ô meu Deus, já estava olhando a LGPD. Aí a barrinha de cookie só tem o botão aceite. Tipo assim, você não tem como recusar o cookie. Você já está com o cookie no navegador, você não tem como recusar o Bradesco. Falei, ô caramba. Mas tudo bem, banco privado. Vamos ver banco público, né? Teoricamente tem que seguir mais, não sei o quê. Aí entrei na caixa, falei, porra, caixa, aí não dá. Mesma coisa, se você quiser, clique aqui para saber mais sobre cookies ou como desabilitá-los na configuração do seu navegador. Ou seja, você já foi cucado. E se você quiser, você pode clicar ali para aprender como ir na configuração do Chrome para tirar o... Galera, isso é loucura. Isso é totalmente contra a LGPD. Aí falei, cara, se tiver alguém que tem que estar cumprindo a norma, é o site do Brasil, né? Brasil.gov.br. Adivinha? Não. Nós usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao utilizar o portal gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies? Não sei se você já entrou e você já foi cucado. Isso você só tem a aceitar. Não tem nem que clicar e aceitar. Tanto faz clicar ou não, você já foi cucado. Falei, galera, não é possível. Meus espectadores do YouTube vão me matar. Bom, se tem uma instituição nesse país, uma instituição nesse país que tem que seguir a lei, é quem criou a lei, né? Aí entrei lá na Câmara do Senado. Não só não tem a barrinha, como eles já me cucaram. Aqui está o negócio do Google Analytics, ó. Eles já botaram o cookie no meu navegador e nem botaram barra de cookie. Não tem aceito, recusa, não tem nada. É uma zona, galera. Então, sim, eu concordo contigo. Quando você fala, ninguém está se adequando. Mas, no nosso país, você sabe como é, né? Se você for se medir por quem faz errado, é todo mundo, né? Tá, e como todo bom brasileiro, você diz. Eu não gosto de leis. E se eu não me adequar, o que vai acontecer? Multinha, galera! 2% do seu faturamento anual. Pesado, né? Imagina. Por isso que o Senado não se incomoda, né? O Senado não tem faturamento. Tá, Renato. Sem enrolação, vai. Então, vamos lá. Começando. Primeira coisa que você precisa realmente implantar no seu site, no seu aplicativo, não importa. Se você tem presença digital, você tem que ter uma política de privacidade. Não confunda cucumbunda. Não confunda política de privacidade com termos de serviço. Termos de serviço é um outro negócio. É tipo um contrato que você tem lá que você... Procura termos de serviço no Google. Não tem nada a ver com política de privacidade. Política de privacidade é onde você lista. todos os dados que você tem do usuário, o que são feitos com aqueles dados. Pô, Renato, treta, hein? Calma, galera. No e-book tem um modelo pra vocês, galera. Seguinte, ó. Esse aqui é o e-book, tá? Esse aqui é o e-book. 50 páginas, galera. Pensaram que era 3 páginas, né? É, que negócio é profissional. Aí você vai pegar a política de privacidade aqui. E onde tá amarelinho é porque você precisa mudar. Então, onde tá a empresa, você põe o nome da tua empresa. Onde tá a data, você põe a data. Leia ele todo. Imprescindível que você leia, tá? Mas já tem muita coisa. Então, assim, ó. Quais são os dados do usuário que você pega? Você lista aqui. Pra que você precisa de cada dado do usuário? Você vai listar aqui. Qual é a função do seu aplicativo? Por que você coleta os dados pessoais? Ah, se você é desenvolvedor Bubble, você deu sorte. Porque, ó. Já tem aqui. A empresa utiliza os serviços do Bubble para armazenar e hospedar seu aplicativo utilizando a infraestrutura da Amazon AWS. Bubble trata os dados pessoais nos termos da GPDR, que é tipo a LGPD da Europa, né? Conforme previsto em sua política de privacidade disponível no site do Bubble. Por essa razão, eventual transferência da Bubble obedece o inciso primeiro do artigo 33 da LGPD, galera. É. Só consultoria especializada em LGPD pra startup. Tá vendo? Olha como vale. Aqui ele fala tudo. Utilha seus dados para fim de marketing. Enfim, você preenche tudo aqui, ó. Insira os serviços que você usa que coletam dados. Hotjar, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Google Ads. É aqui que você vai inserir. Aqui o e-mail do responsável pelos dados. Enfim. Essa aqui é a política de privacidade, tá? E... Ah, e tem aqui também. Não mostrei pra vocês. Quase não mostro pra vocês, galera. Não é só e-book que vocês ganham nesse vídeo, não. É aplicativo também, é... Aqui no e-book, ó, vai ter o link dele, tá? Aqui em... Aplicativo de exemplo. Você clica aqui, ó. Aí você vai cair no aplicativo de exemplo. Que é onde eu tenho tudo aqui pra ilustrar pra vocês. Vou usar bastante. Mas o modelo de política de privacidade já tá aqui, tá? Então você clica em copiar pra área de trabalho, cola no seu, muda o que tava em amarelinho lá no livro. Beleza. Segunda coisa. Coleta de leads. Se você não sabe o que é uma coleta de leads, é quando você captura o e-mail de uma pessoa com o objetivo de enviar uma sequência de e-mail pra ela, tentar vender alguma coisa pra ela, esse tipo de coisa, tá? A própria captura do e-book aqui é uma coleta de leads. Vocês vão ver que já tá de acordo com a LGPD. Existem duas formas de você fazer coleta de leads. Informativa ou com consentimento. Olha só. Informativa é quando você já deixa claro. Insira seu e-mail abaixo para receber e-mails informativos e promocionais. Pô, isso aqui tá totalmente adequado. Tá redondinho. Você já tá deixando claro qual é o objetivo da coleta do dado, entendeu? Isso é LGPD, galera. É só você fazer o que você promete. Só isso. Prometo te informar e-mails. Beleza, ele sabe. Segunda opção é coleta de leads com consentimento. O que é isso? Se você não falar que você tá pegando para enviar e-mails, por exemplo, aquela coisa muito comum, né? Insira seu e-mail abaixo para acessar nosso e-book gratuito. Mas você já pretende mandar um e-mailzinho pro cara que vai deixar e-mail dele ali? Você precisa informar ele. Aí você vai botar essa caixinha aqui, ó. Aceito receber e-mails informativos. Que vai nascer deschecada. O cara checa se ele quiser, mas nasce deschecada. Ou você bota duas opções. Não aceito receber ou aceito receber. Aí ele tem que checar uma das duas, por exemplo, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, se você tá coletando e-mail sem falar que vai enviar e-mail pra ele, e quer enviar e-mail pra ele, você tem que pedir autorização. Entendeu? Isso é coleta de leads com LGPD. Cadastro de usuário. A gente é muito mais comum em aplicativos, né? Mas é basicamente o seguinte, ó. Vamos dizer, uma tela padrão aqui de cadastro de usuários. Onde eu tô coletando e-mail, senha, nome e telefone dele. Beleza. O ideal é... Primeiro passo. Colete o mínimo de dados que você precisa. Então, assim, ó. E-mail e senha, pô, precisa pra fazer a conta. Aí você vai informar ele, ó. E-mail utilizado para acessar a plataforma. Tudo bem. Senha utilizada para acessar a plataforma. Agora, nome completo. Cara, você realmente precisa do nome completo do teu usuário? Precisa do nome dele? Tá, precisa. Precisa do nome completo? Não pode ser só o Renato. Precisa ser Renato Asse. Você tem que pensar nisso. Isso é privacy by design, entendeu? Não, eu preciso do nome completo dele e do WhatsApp dele. Por quê? Porque é um marketplace de venda de iPhone usado e é pelo WhatsApp que o cliente vai entrar em contato. Tudo bem. Só que aí você tem que informar. Solicitamos seu nome para exibir para aí e os compradores possam me identificar. Solicitamos seu WhatsApp para que os compradores possam me contatar. Tem que estar claro. E, ao final, se você planeja enviar e-mail promocional para ele, aceito receber e-mails. A caixinha é que nasce desmarcada. Não esqueça disso. Outro ponto aqui. Redefinição de senha precisa ser dois fatores. Então, aqui, ó. Quando você vai em esquecer minha senha, no Bubble já é, por padrão, dois fatores. Você vai botar aqui, ó. Ó, esqueci meu e-mail. Renato, arroba sem codar. Aí ele vai me mandar um e-mail com um link para eu redefinir a senha. Esse é o padrão LGPD boa prática, tá? Precisa ser dois fatores. Se já está no Bubble, não se preocupa. Já é padrão dois fatores. E um outro ponto do cadastro de usuário é o seguinte. Não é bem uma exigência da LGPD. É uma boa prática. Força de senha. Então, assim, ó. Se eu tentar botar uma senha, um, dois, três, quatro, o ideal é que você fale, ó, senha fraca, insira uma senha com, no mínimo, oito caracteres, um número, uma letra maiúscula. Não, botei minúscula, sem querer, desculpa. Uma letra maiúscula e um caractere especial. E aí, se o cara vai lá e faz uma senha mais forte, aí tudo bem. Aí você valida, ó. Senha forte, ótimo. Show de bola. Se você não sabe como fazer isso no Bubble, é bem simples, tá? Tem um recurso aqui que se chama, ó, Password Strength da senha. Peraí, deixa eu puxar pra vocês aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Aqui. Você puxa aqui, ó, o Password Strength, que é a força da senha. Se tiver acima de 90, é porque você tá seguindo todos esses pré-requisitos, entendeu? Que é o quê, ó? Letras minúsculas, letras maiúsculas, números. Aí, quando eu enfiar um caractere especial aqui, ó, senha forte. Isso é uma senha acima de 90. Visualização e exportação de dados pessoais. É o seguinte. Você precisa ter uma parte do teu aplicativo onde o usuário possa visualizar os dados dele, tá? Onde ele possa visualizar realmente quais são todos os dados que teu site ou que teu aplicativo tem armazenados dele. Então, você mostra dessa forma. E não só isso. Ele precisa ter uma forma de baixar esses dados, de exportar esses dados. Então, aqui no e-book, vocês até vão ter alguns exemplos. A gente colocou ali um exemplo de como a Globo faz. Quando você pede aqui, ó. Então, quando você vai lá no site da Globo e pede, você pode fazer o download de uma cópia de seus dados a qualquer momento e você clica em baixar. Você vai receber um arquivo TXT com os dados assim, entendeu? Pode ser TXT, CSV, não importa. O que importa é que possa exportar todos os dados que você tem do usuário, tá? Isso pode ser via arquivo, que aí você pode... Aqui no Bubble você faz, em qualquer programação você faz, que você exporta um TXT e exporta um CSV. Você pode também fazer bem mais fácil via e-mail. Aí você coloca lá. Se você quiser receber os seus dados pessoais, envia um e-mail para privacidade.com.br, renato.com.br, enfim, teu e-mail lá. E aí você, dentro de um prazo adequado, envia de volta os dados que você possui sobre o usuário. Alteração de dados do usuário. Bom, obviamente você sabe que é uma boa prática de qualquer aplicativo ter um lugar onde ele possa alterar os dados dele, o nome dele, o telefone dele, a senha dele. Tudo bem, tudo tranquilo. Só que a LGPD só chama atenção em relação a uma boa prática, que é não só a política de força de senha, mas em relação a período de alteração de senha. Então, assim, uma prática interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, forçar o usuário a cada 365 dias ou um ano mudar a senha. Ah, Renato, como que eu faço isso? Cara, cria um campo lá no usuário, assim, ó, data, última alteração de senha. E aí toda vez que ele fizer login, você compara. Se essa data for a mais de 365 dias atrás, você abre um pop-up e fala, cara, você precisa trocar tua senha. E aí no momento que ele trocou, você atualiza a data de alteração de senha dele. Uma das formas. Eliminação de dados de usuário. Tema polêmico, galera. Esse é tema polêmico. É o seguinte, ó. Qual é a pegada de eliminação de dados? O usuário pode, se ele quiser, solicitar a eliminação de dados dele. Quer dizer que você vai lá e apagar ele do teu sistema? Não. Não. A LGPD deixa isso bem claro. Não. Você nem pode fazer isso. Por quê? Porque se esse usuário foi o teu cliente em algum momento, há questões legais que te impedem de eliminar os dados dele. Por que se ele entra com uma ação contra você daqui dois anos? Um ano. Você não tem mais os dados dele, você não tem nem como se defender, entendeu? Sabe como é que é? O mundo real, né, galera? Brasil em especial. Então, assim, qual é o processo aqui? É o seguinte. Aqui eu botei um textinho que seria mais ou menos descrever no processo, tá? Vamos dizer que o teu usuário está querendo deletar a conta dele. Beleza. Deseja deletar a sua conta? Essa ação é permanente e não pode ser revertida. Conforme a legislação, seus dados pessoais serão desativados pelo prazo de X anos. O que é X anos? Em média, 5. É mais ou menos o que o Brasil diz em relação a prazo legal de poder entrar com a ação, ter que arquivar documentos. Só que a nossa advogada, ela já falou até assim, a Mariana. Renato, tem nichos de negócio que às vezes até 30 anos precisa conservar dados. Então, esse é um negócio que se você está em dúvida, consulta um advogado, entendeu? Mas, média, 5 anos. Então, conforme a legislação, seus dados pessoais serão desativados pelo prazo de 5 anos. Então, você desativa, mas continua com ele. Após os 5 anos, seus dados serão preferencialmente deletados, mas se não puderem ser deletados, anonimizados. O que é isso, galera? Deletado? Imagina assim, sei lá, você pode deletar o dado, você tem só um site simples, assim, você pode deletar o usuário, não tem problema. Mas imagina que você tem um aplicativo, vamos lá, marketplace de venda de iPhone que a gente falou. Tem um comprador e um vendedor de um iPhone aqui. Vamos dizer que o comprador comprou um iPhone do vendedor. O comprador fez um pagamento para o vendedor. E se você vai lá e deleta esse vendedor aqui, deleta os dados dele? Vai detonar o teu banco de dados, porque vai ficar um pagamento sem dono, entendeu? Vai detonar a tua estrutura. Então, quando tem principalmente questões de bancos de dados relacionais, assim, se você não sabe o que é isso, fica tranquilo. Não é para isso que você vai ter que aprender o que é também. Então, assim, você não pode deletar. Aí, o que você faz? Anonimiza os dados. Exemplo, Renato, A, se virar R e A. CPF, trararará, vira 0, 0, 0, entendeu? Anonimiza. Deixa os dados lá, mas mude eles de forma que você não consiga mais identificar quem é aquela pessoa. Porque após um período judicial também, então não teria problema. Então, é assim que se faz eliminação de dados de usuários, conforme a LGPD. Pagamentos. Então, imagina, assim, um módulo de pagamento aqui normal, onde você vai lá, insere os dados de cartão e tudo, finalizar pagamento, né? E aí, aqui tem uma questão sensível. Que é o seguinte, dados do cartão. Os aplicativos que a gente cria via de regra, especialmente Bubble, a gente não armazena os dados do cartão do usuário, né? A gente manda eles para um gateway, PagSeguro, Juno, Azaz, PicPay, o que for, e aí eles mandam de volta para a gente um token. Então, você precisa deixar isso claro. Aí, aqui tem um textinho padrão. A realização do pagamento do produto ou serviço não ocorrerá por meio da empresa, mas sim por meio do gateway de pagamento. PagSeguro. Dei um exemplo. Os dados bancários solicitados ficarão na posse desse gateway de pagamento, de modo que a empresa só terá informação se o pagamento foi efetuado com sucesso ou não. E é realmente isso que acontece. A gente manda os dados lá, processa o pagamento, aí o PagSeguro me retorna e fala, o pagamento deu bom. Aí você libera o acesso para o cara, entendeu? Então, é importante deixar isso aqui claro. Cookies. Eita, esse cookie é pesado. Cookie é o grande BO aqui, ó. Eu até botei aqui uma barrinha inicial, que essa é a barrinha inicial mais adequada dentro dos padrões LGTB, tá? Que é o seguinte. Você tem duas opções aqui, ó. Recusar e aceitar. Galera, elas têm que estar, assim, iguais. Não pode mostrar preferência entre uma e outra, entendeu? Eu até botei aceitar e fechar. Eu acho que isso aqui ainda está dentro. Recusar e aceitar, alguma coisa assim. E realmente, se a pessoa quiser recusar, ela vai recusar e não vai ter cookie, entendeu? Se quiser aceitar, aí você cuca ela. Ah, mas, ô Renato, e se eu quiser vir aqui, pegar esse grupinho flutuante aqui, maroto, ó. Pegar o botão aceitar e fechar dele aqui. E eu pintar ele de azul, por exemplo. Se eu quiser ir lá e botar uma corzinha nele assim, botar ele preto, pá, com um textinho branco aqui. Deixar ele mais chamativo, assim, ó. Eu não posso? Em tese, não. A LGPD diz que você não pode dar uma preferência. Porque isso aqui te levaria muito a já clicar no aceitar, né? E realmente, isso aqui a LGPD diz que não pode. Eles precisam ser iguais, tá? E o mais importante aqui é o seguinte. Você não cuca o cara enquanto ele não clicar em aceitar. Não cuca, não cuca. Às vezes você não sabe o que é cookie. Eu esqueci de falar o que é cookie. Bom, espero que você saiba o que é cookie. Se você não sabe o que é cookie, galera, procura assim, ó. Google Analytics Script aí. Cookie é um... É um códigozinho, assim, que... É um códigozinho que o Google, ou o Facebook, ou quem for, vai te mandar copiar e colar para o teu aplicativo, tá? Para o teu site, o que for. E aí, se você estiver mexendo no Bubble, é o seguinte. Você vai ter aqui em configurações uma opção que te diz o seguinte, ó. Eu vou ter que distorcer a tela um pouquinho aqui só para vocês conseguirem ver. Mas ela vai te dizer o seguinte aqui, ó. Do not cookies on new visitors by default. Aí você clica essa caixinha, tá? Que é o quê? Não cookie novos visitantes por padrão. E realmente o Bubble não vai cookar. A pessoa vai entrar e vai estar totalmente anônima. E aí, quando a pessoa clicar naquela tua caixinha... Qual que era a tua caixinha? O teu grupo flutuante lá. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Quando a pessoa clicar na tua caixinha, você faz o seguinte, ó. Aí você usa uma ação chamada opt-in to cookies. Quando você usar essa ação, ó, aí o Bubble vai saber que ela pode cookar o cara, entendeu? Por quê? Porque eu não cookei ele por padrão e eu estou cookando ele agora quando ele clica em aceitar. É assim que se faz no Bubble. E se você está em alguma linguagem de programação, é algo similar que você vai fazer. E se ele clicar em recusar, continua não cookando. Então, esse é o padrão para cookies. Difícil, eu sei, mas é a vida, é a realidade, galera. Por fim, regras de privacidade. Regras de privacidade são essenciais no teu aplicativo, tá? Em especial no Bubble, o que são regras de privacidade? Está aqui na aba Data Privacy. É mais ou menos o seguinte. É aqui que você vai definir o que cada usuário pode ver. Então, assim, ó. Vamos dizer que você tem aqui, por exemplo, uma tabela pagamento no teu banco de dados, tá? E vamos dizer que o usuário só possa ver os pagamentos dele. Óbvio. Imagina se ele vai lá e consegue acessar os pagamentos de todos os usuários do teu aplicativo. Que disposição violenta de dados é essa? Para tomar uma tomotinha lá de 2% ou muito mais. Então, o que você faz aqui, nesse caso, nas regras de privacidade? Você cria um role, que é um papel de usuário, né? Papel user, qualquer coisa assim. Aqui eu vou dar um exemplo, que é o seguinte, ó. Quando esse pagamento, quando o criador desse pagamento for o usuário atual, aí você pode encontrar ele nas buscas. Se não for o usuário atual, não pode encontrar, por exemplo. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando de uma regra de privacidade, dizendo o seguinte, ó. Dessa forma, eu, Renato, só vou conseguir ver os meus pagamentos. E o Pedro só vai conseguir ver os pagamentos do Pedro, entendeu? O bacana disso aqui é que você não precisa nem fazer filtro na busca. Se você fizer isso no Bubble, aprender a usar isso aqui, você pode só pegar e fazer uma busca. Vai lá, o Renato está usando, faz uma busca por todos os pagamentos. Vai voltar só os do Renato. Pode ter certeza do que eu estou te falando. É assim que funciona as regras de privacidade. E, por fim, pessoal, a gente tem aqui no nosso guia, ó. Mais lá para baixo. Deixa eu abrir aqui. Depois dos cookies, ó. Aqui tem exemplos de cookie banners que você pode usar e tudo. As regras de privacidade, é o que eu falo mais. E aí, lá no final, você tem um checklist de adequação com 11 itens que é só para você realmente. Você inseriu a política de privacidade, você inseriu um checkbox para consentimento. É um checklist de 11 itens para você realmente se certificar que você seguiu a LGPD. Aqui tem uma lista de políticas de privacidade para você se inspirar. E aqui, um anexo de 7 páginas te ajudando a publicar o teu aplicativo na App Store. Que a App Store é a mais chata de todas com a LGPD, tá? Isso aqui, inclusive, é agora de dezembro, se eu não me engano. Essa mudança na postura da App Store em relação à LGPD. Mas está tudo bem explicadinho aqui em relação ao que você tem que fazer no tocante à App Store. E, lá no final, glossário de termos LGPD. E aqui, a apresentação da StartComply, que é o consultório especializado em LGPD para startups, que produziu junto conosco esse book, que me deu a fundamentação técnica para fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, assim, pessoal. Tá na dúvida? Teu negócio é um pouquinho maior? Você tem questões mais sensíveis? Contrate uma consultoria. Aliás, galera, isso eu preciso deixar claro porque é minha obrigação jurídica. Esse vídeo não substitui uma consultoria, entendeu? O teu negócio é o teu negócio. Você tem as tuas especificidades. Muito provavelmente, se você já está num patamar um pouquinho maior, você precisa contratar uma consultoria para te ajudar a ver toda a jornada do teu usuário e avaliar direitinho se está tudo ok. Mas se você está começando agora, se está pequeno ainda, esse guia aqui vai te dar todas as diretrizes que você precisa, tá? Esse guia foi pensado lá na comunidade Sem Codar, quando a gente... Pô, todo mundo começou a ver como se enquadrar para LGPD, né? E a gente começou a olhar. Pô, mas tem 2 mil membros aqui na comunidade. Imagina se cada um deles precisar contratar uma consultoria de 5 mil reais. E aí, o que a gente fez? Eu contratei a consultoria, peguei toda a base técnica que eles nos forneceram, A gente criou juntos um e-book e aí nós juntos criamos esse guia prático para que todos, além desses 2 mil membros da comunidade Sem Codar, mas você que está aqui assistindo, também consiga enquadrar o teu negócio na LGPD. Então, quando eu falo aquela coisa que a comunidade Sem Codar não é só um curso, é uma comunidade, você entende o motivo agora? Então é isso, pessoal. Se vocês precisam agradecer alguém, não agradeçam a mim. Claro que o seu like e a sua inscrição são sempre bem-vindos, mas o nosso obrigado hoje vai para o pessoal da comunidade Sem Codar, porque se não fossem vocês, o Renato não estaria aqui, não teria esse e-book, não teria guia, não teria nada disso. Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho